O carnaval passado foi uma águia amazônica e agora é uma águia africanizada. Ah, olha ela, Lucinha Nobre! Maravilhosa! Quem tá do ladinho dela é o Pedroca! Amigos, tá vendo ela daí? Olha que emoção, gente! Ela veio! Ela tá aqui do meu lado! Eu quero tocar nela! Maravilhosa! Você veio! Sua linda! Perfeita! Ela que fez essa escola aqui, campeã, foi ela! A melhor de todas! Olha que emoção! Eu tô pinto no lixo! Pinto! Com vocês aí! Você tá maravilhoso! O diretor de harmonia empurra a cadeira de roda, o Marlon Lamar pula em volta, riscando de poesia, a sapucaí. Estão no meio! Ah, gente! Lucinha se machucou, quebrou o quinto metatarso, que é o osso abaixo do dedinho do pé, na semana passada. Logo depois do desfile, né? Ela foi celebrar o Dudu, o Dudu Nobre, o irmão dela. E aí ele pisou de mau jeito e acabou quebrando. Tem fio e quebrou ali a planta do pé, do lado do dedinho. Mas tá aqui e não ia de forma nenhuma deixar de comemorar, deixar de celebrar com a portela. E ela pegou um pedaço da saia dela e fez um tchutchut de bailarina em cima da cadeira. Ficou chiquíssimo! E a hoje? O barco das ia hoje? Porque ontem ela tava cogitando ir caminhando, né? E a gente assim, Lucinha, pelo amor de Deus! Ia piorar, ia piorar. Não, vai na cadeira, se preserva, já tá com o pé machucado, não vai forçar. E tá aí, lindíssimo. O pé de passagem, que não é o abrir alas, mas é um, por favor, me deixem entrar. Energia da criação. Os algãs que tocam os atabaques sagrados. Gente, eu... É um ângulo mais bonito do que o outro. Eu não consigo nem... Eu fico assim, ah, não, acho que daqui é mais bonito. Não, daqui é mais bonito. Aí vem de cima, vem do drone, você fala não... Sim!